Olha só, olha só, saiu de casa, de terno tropical, Camisa creme, lence gravada igual, Juntou e saiu, satisfeito, Antes da minha noite, morreu contigo no peito, Saí de casa, de terno tropical, Camisa creme, lence gravada igual, Juntou e saiu, satisfeito, Antes da minha noite, morreu contigo no peito, Ela lhe deu um cravo, O outro se ofendeu, Ele olhou o revolver, Tava tempo e não correu, Dobrou os joelhos, O sabor no chão, Dois olhos redondos, E o cravo branco na mão, Ai, morre, Caindo no chão, De bruxo no sangue, Com o cravo branco na mão, De bruxo no sangue, Com o cravo branco na mão, De bruxo no sangue, Com o cravo branco na mão, Com o cravo branco na mão, De bruxo no sangue, Tem outro dramático, também é do Adonirã, Mas esse é mais leve. Ele fala de uma mulher, Que tinha um marido chamado Manoel, Chamava ele de Mané, E fez ele de bobão, Ai ele me conta a história da história, A Inês, A Inês, A Inês saiu para a história, Dizendo que ia, Comprar bavio pro lampião, E falou pro otário, Pode me esperar Mané, Que eu já volto já. Ai o cara, Acendeu o fogão, Botou água pra esquentar, E foi pro portão, Só pra ver ele nem chegar, Anoiteceu, E ela não voltou, Foi pra rua feito louco, Pra saber o que aconteceu, Procurou na central, Procurou no hospital, No xadrez, Andou a cidade inteira, E não a encontrou em vez, Voltou pra casa, Triste demais, O que desfez, Não se faz, Pois no chão, Bem perto do fogão, Encontrou, Um papel, Escrito assim, Pode apagar o fogo Mané, Que eu não volto mais, Pode apagar o fogo Mané, Que eu não volto mais, E nem sair, E nem sair, Se era o que ia, Compra pra mim, Campeão, Pode me esperar, Mas é, Que eu já volto já, Assim de fogão, Não tem nada pra esquentar E fui pro portão Só pra ver e ver e enxergar Aconteceu E ela não voltou Fui pra rua, tentou Pra saber o que aconteceu Procurei na central Procurei no hospital Puxa três Andei a cidade inteira E não encontrei Inês Voltei pra cá Triste de mares Vem mesmo e fez Não se faz Puxa o chão Bem perto do fogão Encontrei Um papel Escrelo assim Pode apagar o fogo Que eu não volto mais Pode apagar o fogo Que eu não volto mais Pode apagar o fogo Que eu não volto mais Não se faz Puxa o fogo E não volto mais Obrigado.